Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje, gurizada, eu vou trazer duas partidas bem daoras ranked que eu fiz esses dias de madrugada, beleza? Eu não estava gravando porque era de madrugada e tudo mais, e eu decidi jogar só por jogar menos rankeado, e eu gostei das partidas, e eu decidi ir só ao replay e trazer aqui comentando por cima, né? Eu geralmente faço ao vivo as ranked, mas hoje estou trazendo um formato diferente, é um formato bem giro que no canal, quando eu comecei o canal, mano, na real eu fazia esse estilo de vídeo, né? Aí depois eu comecei a fazer ao vivo, que eu acho bem mais interessante, e agora eu decidi trazer, né, no vídeo de hoje, um replay comentado por cima, né? Uma partida que eu vou comentar agora por cima. Espero que vocês gostem aqui desse novo estilo de vídeo, comente aí se você prefere ao vivo, ou assim, que eu comente por cima. Eu vou dar meio que uma analisada, né, até nos meus erros, e enfim, tudo mais, mano. Vamos lá então, eu estava jogando Jokutenis SR, e a primeira partida caiu no mapa Neo Tokyo, né? E lembrando que eu estava jogando na gringa, mano, se vocês olharem aqui o tab, meu ping, ó, 170, porque, sei lá, eu estava jogando na gringa, era de madrugadão já, aí eu não estava com muita paciência para procurar essa partida. Ó, a partida já começou, mas ainda não teve nenhum lance de perigo. Eu estava afim de jogar Jokutenis SR no dia, não sei porquê, mas, enfim, né, não muda muito. Bom, eu chutei, o cara só deu aquele domínio dele básico, ele foi no boost, eu fui pegar outro, o cara pegou também, mas o cara do meu time tirou muito bem a bola, aí eu já fui em cima, né? Eu vi o cara vencer, eu consegui tirar dele, mas a bola não foi forte o suficiente, né, para o cara do meu time. Aí ele chutou, eu consegui dar um toque para o lado, mano, indo com o resto de boost pegar um dunk. É, não foi meio que um dunk e o cara errou ali. Se vocês olharem, eu estava com um pouquinho boost, eu estava com 20, eu reuni minhas forças e o cara, o cara errou, né? Ele poderia ter tirado essa bolinha, mas, enfim, foi um gol bonito, né, de certa forma, um dunk da horinha. E vamos lá, 1x0 já, né, começando com um gol bonitaço. Bom, eu estava com um estilo de Jokutenis SR bem da hora, né, com degradê na pintura, eu achei bem bonito. O cara do meu time tirou muito bem e só me deixou livre, né, para fazer o gol, mano. Vou olhar aqui a visão do cara do meu time, deixa eu olhar aqui de novo. Olha só, mano, ele tirou muito certinho do outro cara, né, olha, ele tirou do primeiro, o outro cara veio, ele já deu toque e é GG, né, mano. Eu só completei. Eu espero que vocês gostem, tipo, dessas paradas que eu dou, ver a visão do outro cara ou se vocês preferem que eu deixe correr, sabe? Mas, enfim, eu vou fazer nesse estilo de vídeo hoje, tipo, eu vou dar umas pausas de vez em quando. Mas, enfim. Bom, o kickoffman não foi tão bom, o cara já pegou a sobra. Ele chutou e quase que o cara fez um dunk. O cara do meu time chutou, eu vi que ele ia na bola, eu já parei meio aérea, né, na metade. Aí tudo bem, né, eu fui nessa bola, só que o cara conseguiu tirar e o cara... Eu achei que o cara do meu time ia voltar mais rápido, né, mas ele ficou parado ali e acho que foi um erro meu e dele, né. Porque ele não voltou, eu também fui muito seco na bola. Enfim, menos 2 a 1 para nós ainda, ainda estamos na vantagem. E eu não sei porquê, mas nesse mapa eu não consigo ver muito bem o carro dos oponentes, né. Coisa da cabeça mesmo. Bom, tirei do cara, já dei o bicudão, tirei do outro maluco, mas ele me explodiu. A bola sobre o cara no meu time, mas o zagueirão dele se tirou. Aí eu não fui seco, né, o cara estava muito mais perto da bola do que eu. Ele deu um bom passo, o cara chutou e quase foi gol, mano. Eu não ia pegar essa bola e o cara chutou e eu estava com 0 de boost. Tirei fraquinho mesmo para tentar o bloco, mas o cara do meu time já chegou dando a bicuda, né. O cara chutou, sobrou comigo, o cara do meu time fez uma ótima play, ele explodiu. Aí eu peguei o dunk, mano, e deu uma travessão. Não, não, isso aí foi um lance muito de azar. O cara do meu time fez uma ótima play, deixou o gol livre, né, para mim. Eu chutei por cima, peguei o dunk por cima de novo, mas a gente não fez o gol. Aí os caras estão na pressão, o cara chutou, eu tirei de ré. Já uni ele, né, com o meu half flip. Aí eu fui na bola. Eu estava sem muito boost, sem replicar. O cara atirou. Aí o meu amigo tentou na bola, aí ele tirou, mano. E nesse lance foi um erro, nós dois também, um erro de conjunto, né, mano. Se vocês olharem aqui a câmera do cara do meu time, ele deu um bom save. Aí ele achou que eu já ia na bola, né. Ele já desistiu da bola e já era. Só que eu demorei um pouco mais para chegar. Também foi um erro meu, né. Foi tanto o erro meu quanto o dele. Bom, 2x2 eles conseguiram um empate aqui na partida. Mas por enquanto ainda está neutro, né. Nada definido. Aí o cara do meu time pegou um ótimo kickoff. A bola sobrou, livrasse para mim. Eu só completei, mano. Uma ótima play do cara do meu time aí. Ele está jogando super bem, né. Eu e ele estamos jogando bem. Só que nos dois gols dos caras foi uma falta de entrosamento nosso, né. Bom, a bola sobrou com o cara, deu o bicudão. O cara do meu time já rebateu. A bola sobrou, eu fui seco, mas o cara chegou antes. O cara deu o chute, o cara do meu time conseguiu afastar. O cara deu o toque, eu estava com um pouquinho de boost, mas tirei para o cara do meu time, né. Já voltei, ficar mais safe. O boost não veio. Aí agora veio. Só para eu pegar o boostzinho, né. Bom, o cara do meu time tentou uma jogada individual, mas não deu muito certo. O cara chutou. Eu dominei. Aí, mano. Aí foi um lance de azar, né. Aí, depois desse toque, o cara fez um ótimo dunk também, o cara do time deles. Aí eu fiquei perdido, o cara do meu time também. Olha aqui a câmera do cara do meu time. Olha só. Ele voltou seco aqui, ó. E já deu na bola. Aí acabou com toda a nossa jogada, né. Aí o cara deu um ótimo dunk, olha só. Quase fez um golaço. Na real, a bola ia entrar, eu acho, né. Mas o outro chegou lá e completou. Só para concretizar o empate, né. 3x3, uma partida muito disputada. O cara do time driblou, mas não deu muito certo, né. Eu fiz um pinch meio cagado, mas que bom o cara do meu time. Estava lá para fazer um golaço, mano. A câmera do cara do meu time, olha só. Ele já dominou e fez o flick muito rápido. Foi muito ligeiro essa jogada. Foi um ótimo gol, né. Bom, 4x3. Por enquanto, os caras ainda não ficaram na frente do placar, né. Eles só empataram. A gente ficou na frente e empataram. E assim vai, né. Bom, peguei o boost do canto. O Lucky conseguiu dar a bica ali. Eu vi que ele ia dar o segundo toque, né. Esperei ele dar o segundo toque, mas... Não deu muito em nada. Eu já dei a bicona. E ali eu já dei o segundo toque, mas foi muito errado. Ainda deu para tirar do cara do outro time, né. Mas não deu muito certo. E a bola deu em mim sem querer. Um lance de azar, né. O Lucky pegou. Ele estava sem boost. Ele fez um dunk. Mas o cara do meu time tirou muito bem, mano. Ele salvou muito nesse lance. Ainda conseguiu dar a bicuda. O Lucky tirou novamente. A bola desceu. Fui seco nela. Consegui dar toque para o meio da área. Mas o cara do meu time está recuado, né. Jogar um pouco mais safe. Já que falta apenas um minuto. Estamos com um gol de diferença apenas, né. Bom, o cara do meu time deu o bicudão na defesa. Básico, né. Aquela afastada viril. Ele chutou. Mas o Lucky conseguiu tirar muito bem. O Lucky veio para o dunk. Fez um dunkzão. Nossa, mano. Olha a pressão dos caras no final da partida. Quase que eles fizeram um empate. Aí sobeu para o cara do meu time. Ele não conseguiu fazer o gol. Acho que ele ficou sem boost na hora. Mas assim, o Lucky afastou. Foi por muito pouco que ele quase entrega um gol, né. Quase entrega um gol para mim de graça ali. Ele conseguiu dar o flick. Falta apenas 12 segundos. E o cara quase me fez esse gol, mano. Eu já pulei no free jump para prever um chute do cara. O Lucky dominou. Tirando o cara do meu time. Ele errou o segundo toque. Eu tirei. Aí ele já estava naquele desespero, né. Aí eu consegui afastar o cara do meu time junto. E a bola quicou. E GG, né, mano. Ótima partida. Olhando aqui, né. Os pontinhos. O cara do meu time jogou muito bem. O outro time também foi um jogo muito para ele. Muito disputado. 7 chutes para o nosso time, né. E 10 para o dele. Só que a gente foi muito melhor na defesa do que eles. Eles não deram nenhum save, né, mano. Enfim, essa foi a primeira partida. Agora eu vou aqui para a próxima. Bom, vindo aqui agora para a segunda e última partida desse vídeo. Eu caí no time com o Josh. E no outro time tinha dois amigos, certo. Bom, era uma apotopia colígio, né. Enfim, eu caí no time blue dessa vez. Porque meu carrinho ficou bem bonitinho também. Eu gostei, mano. Uma bola já super com os caras. Eles já vieram na pressão. Consegui tirar. O cara já me chutou. O Josh conseguiu completar. Aí já começaram a pressão, né. O kick não foi muito favorável para nós. Mas eu fui seco para atirar essa bolinha, né. No aéreo. Bom, eu ia ir no boost. Mas eu vi que o cara meio que não previu certo o kick. Mas ele conseguiu reverter a situação, né. Ele já conseguiu avançar para cima sozinho. Aí o Josh já foi lá na bola. Fiz tal challenge. Aí a bola meio que sobeu para mim. Eu não entendi muito bem esse lance. Olha, voltando aqui. A câmera dos caras. Esse cara aqui eu não entendi. Eu não entendi o que ele fez. Eu juro por Deus. Olha só. O time a gente deita ali com a bola. Se atrapalhou sozinho. Mas ele... Ah, ele caiu no fake do próprio time, eu acho, né. Aí eu tirei e completei sozinho, né, mano. Bom, 1x0. Já começamos bem aqui a partida. Começando fazendo gol, né. Já vou no kickoff aqui de Octane ZSR. O carro dos kickoffs que eu sempre erro. Mas dessa vez não foi tão ruim, né. Aí o Josh deu o toque por cima. Eu fui seco, dei o toque. Fui tentar pegar o segundo toque, mas o cara tirou muito bem. Aí eu estava sem boost. O Josh ficou sozinho. Mas ele foi muito bem na bola. Aí eu já completei, né. Jogando ela para o ataque novamente. Pegar o boost, né. Aproveitar esse momento de boost ali. Aí o cara foi sozinho na bola. O Gible... Gible, não sei se é assim que se fala. Enfim. Aí, mano, ele... Não sei o que ele tentou fazer. Ele deu passe. E foi quase um golaço, mano. Não, olha só a câmera do Gible aqui. Gible é esse aqui, né. Não, o Gible é o outro. Olha só o Gible, mano. Eu não sei se ele tentou dar um fake em mim. É porque eu estava sozinho nesse lance. O Josh estava muito longe. Aí ele tentou, sei lá, dar um fake. Ele deu um bom passe. O cara pegou de lado. Deu no Josh. O Josh chutou na trave. Aí eu tirei de bicicleta, né. Aí eu consegui ainda dar um toque para o lado. E fazer o gol de contra-ataque, mano. Foi um belo gol até de contra-ataque. Porque eu enganei bem eles ali na hora de chutar direto para o gol. 2x0. Mas os caras do time estão jogando muito bem, né. Eles já deram um chute. Mas foi quase um gol, certo. Bom, o Josh vai na bola. Deixei ele ir. Ele deu um bom chute. Mas o Gible estava lá para fazer o save. Eu já fui seco no rebote. Chutei ela, mas fui em direção ao boost, né. Deixei com o Josh, mas ele deixou para mim. A gente se atrapalhou. Poderia ter saído ali o terceiro gol, né. A gente deu uma bobeada ali. A bola sobrou. Eu esperei o Josh ir, mas ele me esperou também. A gente estava se atrapalhando um pouquinho nesse momento da partida. Ele deu um bom bloco. A bola voou. Eu já calculei meio que ela batendo o teto. Mas o Gible calculou melhor que eu. O Gible está sagaz, né. Aí, mano, nesse lance eu não entendi muito bem. Eu achei que o cara do meu time ia pegar essa bola. Mas ele deu uma volta estranha na parede, mano. Eu não sei o que ele fez. E o carinha aqui pegou antes que ele, né. Ele estava muito mais perto que o cara na bola. Eu não sei o que ele foi tentar fazer. Mas, enfim, eu também fui no boost, né. E deixei o gol livre, livre. Enfim, 2x1 os caras deram aquela diminuída. Mas nada que preocupe muito ainda, certo. Bom, o kick off do que tem ZSR, nunca critiquei. Foi muito bom. Eu até tentei fazer o gol ali, mas o cara tirou muito bem. Eu já voltei seco para o gol, porque o Josh estava ali sozinho. Mas ele deu um ótimo challenge, né. E quase conseguiu marcar ainda um gol. Aí o cara foi na parede. Ele deu o toque. A bola bateu no teto. Ficou meio estranho para mim tirar, né. Mas eu tirei para cima. Sem perdão. O Gible tocou, mano. Eu não esperava esse toque. Eu consegui dar um ótimo save, mano. De half flip. Eu não achei que ele ia pegar aquela bolinha. Ele chutou muito bem ainda. Mas eu dei um ótimo save. Aí nessa hora eu fui tentar dar aquele clear maroto. Mas eu errei muito. E o Gible colaborou comigo, né. Ele errou esse gol, mano. Dá para ele ter feito sim esse gol. Acho que ele estava com pouco boost, né. Foi a infelicidade dele. Então dificultou um pouco para ele fazer o gol. Aí eu consegui tirar junto com o Josh. A bola que ficou na parede. Ele foi na bola. Chegou antes que o Gible. E quase marcou, mano. Deu na trave. Nas duas traves, na verdade. Sobrou comigo. E o cara defendeu nos bloques. E, mano. Eu não sei como esse bola não entrou, na moral. Deu cinco vezes na trave. E seguida ali. E o Josh chutando. E não entrou, né. Aí o Josh deu um ótimo passe. Eu estava com um pouquinho boost, mano. Mas eu fiz esse gol. Eu não devia ter arriscado muito. Porque eu estava com 20 de boost. E, sei lá. Foi muito arriscado eu ter feito isso. Mas, né. Deu certo. Deu o gol. 3x1, mano. Um minuto e meio. Nesse momento da partida já dá para você dar uma segurada, né. Porque dois gols de diferença em um minuto e meio. Já dá para jogar mais safe, né. O cara deu kick-off maroto ali. Sobrou comigo. Mas eu tirei do cara. Mas não dei nada nesse lance, né. O cara deu clear para o lado. Eu já estava sem boost. Voltando desesperado para pegar boost. Aí o Josh fez um gol sozinho. Um gol solo. Eu só fiquei olhando. A bola sobrou. O cara deu um toquezinho mal ali. E o Josh já foi seco, né. Antes que ele fez o gol. No 4x1. Foi um gol individual do Josh ali. Um gol solinho, né. Bom, nesse momento da partida. Dos caras já tem que vir seco para o ataque, certo. Porque três gols de diferença, né. Tem pouco tempo para empatar. Então já começa aquele desespero dos caras. Ele tocou. A bola deu na parede. Aí a gente está tendo uma pressão para passar o tempo, né. Eu toquei nessa bola. Não sei porquê. E o cara acabou tirando, né. Foi um erro meu ali. Mas não dei nada. O Josh tirou e a bola subiu na parede para mim. Eu fui fazer o ceiling shot. E, mano. Eu dei o toquezinho para pegar o dunk. Para fazer um golaço. Mas a bola entrou direto, né. Olhando aqui a câmera do Guibo. Ele foi muito enganado pelo meu toque. Mas eu ainda tinha aquele jump, né. Do ceiling. Eu queria fazer o dunk. Mas o gol mesmo assim foi bonito. Olha só se vocês olharem. Eu queria ter feito o dunk, né. Mas foi um gol da hora. Enfim, mano. Depois desse gol, né. 5x1. Eles acabaram dando forfeit, né, manos. E ficou assim, né. O scoreboard da partida. O nosso time jogou muito bem, né. E o Josh demos 9 chutes. Enquanto eles deram apenas 3, né. Então foi até meio que uma... No começo estava bem parelho o jogo. E depois os caras estavam dando umas rateadas na defesa. E a gente acabou se aproveitando disso, né. E eu estou no champion divisão 4, né. Meu ranking atual é champion divisão 4. Então nessa partida aqui. E na outra também, né. O pessoal era mais ou menos do mesmo ranking, né. Champion 1, champion 2. Diamante 3. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Comente o que você achou. Se eu devo deixar as partidas seguir mais. Ou comentar... Ou não comentar por cima. Fazer ao vivo, né. O que vocês preferem. Ou se eu dou essas pausas aqui. Olhando a câmera do outro também. Dar uma analisada maior, beleza. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Não custa nada. E dá sua opinião aí sobre esse estilo de vídeo. Que eu estou tentando fazer aqui de Rocket League, beleza. Então é isso, galera. Se vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.